Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser uma aula de resolução de exercícios de limite. Vamos lá? Então, a gente vai começar com esse exercício de limite e o que a gente vai usar aqui como resultado para ajudar a resolver esse problema, esse limite, é aquele resultado de que quando a gente tem um limite com x tendendo a infinito aqui eu não coloquei sinal porque pode ser tanto mais infinito quanto menos infinito de 1 sobre uma potência em x, esse limite vai para zero. Então, a gente vai usar esse resultado. Então, a gente tem aqui o limite quando x tende a menos infinito de 3x à quarta mais x ao cubo mais 1 dividido por x ao cubo mais 5x ao quadrado mais x. O que a gente tem que fazer quando a gente vai resolver esse limite? A primeira coisa é colocar em evidência os graus maiores, as potências de maior grau, tanto em cima quanto embaixo, que aqui no caso da de cima é o x à quarta e embaixo é o x ao cubo. Então, aqui o nosso limite vai ficar o limite quando x tende a menos infinito. Vou colocar o x à quarta em evidência aqui em cima e agora vou multiplicar por termos aqui que vão resultar exatamente nessa expressão que está aqui em cima. Então, por exemplo, para eu obter o 3x à quarta, eu multiplico aqui por 3, 3 vezes x à quarta, 3x à quarta. Para eu obter aqui o x ao cubo, eu vou primeiro notar o que está multiplicando o x ao cubo, né? Quando não tem nada é 1, então vai ser uma fração em que aqui em cima eu vou ter o 1 e aqui embaixo eu vou ter uma potência de x, tal que o grau dessa potência vai ser 4 menos o 3, que é o próprio x, né? Porque quando a gente dividir x à quarta por x, a gente vai obter o x ao cubo que a gente quer. E, por fim, aqui o 1, então vai ser mais uma fração aqui, 1. Como não tem nada aqui acompanhando, é como se fosse uma potência de 0, daí 4 menos 0 é 4. Então, eu vou ter x à quarta. E fecho aqui a minha parte superior da fração. Vou fazer aqui no quociente a parte de baixo, então o maior grau é o cubo, então eu vou colocar x ao cubo. Para eu obter o próprio x ao cubo aqui, é só multiplicar por 1. Aí, vou obter o 5x ao quadrado, então eu vou pegar aqui o 5, vai ser uma fração, 5. E o 3 menos o 2 é o próprio x, então vai ser 5 sobre x. E, por fim, o x, não tem nada multiplicando aqui, é 1. E 3 menos 1, né? Porque é como se eu tivesse 1, eu fico aqui com x ao quadrado, certo? Então, esse é o primeiro passo que a gente tinha que fazer. Agora, anotem uma coisa aqui comigo. Eu vou fazer primeiro essa divisão de x à quarta para o x ao cubo, né? Então, vou copiar de novo meu limite quando x tende a menos infinito. x à quarta dividido por x ao cubo, a gente tem a mesma base e quando é uma divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, essa mesma coisa aqui, x à quarta menos 3, x elevado a 4 menos 3, né? No caso, que vai dar o próprio x, né? Que é x elevado a 1. Então, aqui vou colocar o x. E aqui, notem, quando o x vai para o infinito, eu vou usar a propriedade da soma e vou fazer, calcular o limite indo para menos infinito de cada um desses termos. Então, quando ele vai para menos infinito, no 3 ele vai para o próprio 3, no 1 ele vai para o próprio 1. E aí, eu vou ter 3 dividido por 1 aqui. E aqui, por essa propriedade que a gente tem, esse termo vai para zero, esse vai para zero, esse vai para zero e esse vai para zero. Ah, professora, mas aqui é o 5 dividido por x, não tem importância. Aqui vale para outras constantes, tá? Porque a parte de cima está constante e a parte de baixo está crescendo, né? Então, está fixo em cima e embaixo está crescendo e também vai para zero. Tudo isso vai para zero, eu fico com 3 aqui e com 1 aqui. 3 dividido por 1 dá 3. E daí, quando o x vai para menos infinito, o 3 vai para o próprio 3 e o x vai para menos infinito, né? Ele já está falando da própria definição, do limite aqui, né? De x tendendo a menos infinito. Daí, eu fico, então, com menos infinito vezes uma constante. Isso daqui é igual a menos infinito, certo? Então, esse é o primeiro exemplo que a gente fez usando essa propriedade que já foi vista em sala. Vamos agora para o próximo exemplo. O próximo exemplo vai usar uma outra propriedade, na verdade, a consequência de um teorema que a gente também viu em sala, que é o teorema do sanduíche. Então, nós vimos na aula o teorema do sanduíche, mas o que a gente vai usar para calcular esse limite é a consequência do teorema do sanduíche, que eu já vou explicar para vocês. Então, a gente tem aqui para resolver limite, quando x tende a zero, de x à quarta menos 5x, né? É um produto com seno de 3x mais 1. Então, eu tenho que resolver esse limite aqui, que é um produto. O que a consequência do teorema do sanduíche diz? Diz que, quando eu tenho uma função, que quando o limite dela tendendo a p vai para zero, essa função f, e a função g limitada, então, quando eu tenho o produto dessa função, com o limite de x tendendo a p, isso é igual a zero. Esse daqui vai ser bem simples, por quê? O limite de x tende a zero. Essa daqui vai ser a nossa função f, e essa daqui vai ser a nossa função g. Então, quando x tende a zero, f vai para zero, né? Porque eu tenho x à quarta menos 5x. Posso aplicar aqui o próprio zero e vai para zero. E aqui eu tenho uma função seno. A função seno é uma função limitada. Lembra que a gente viu que a imagem da função seno, ela fica entre menos 1 e 1. Então, ela é limitada. Então, eu tenho uma função que vai para zero e tenho g, que é uma função limitada. Então, o produto desse limite, né? O produto dessas funções, quando o limite vai para zero, também é igual a zero. Bem simples, né? Então, as nossas propriedades aí que a gente tem para ajudar nos cálculos do limite. Nosso próximo exemplo é para encontrar um valor de L nessa função aqui, tal que essa função seja contínua no ponto x igual a 2. Então, a gente tem aqui na parte de cima a função x à quarta menos 16 dividido por x ao quadrado menos 4 quando x for diferente de 2. Por quê? O 2 não está definido aqui, né? Lembra que se eu colocar o 2 aqui no x, eu vou ficar com 2 ao quadrado que é 4. 4 menos 4 vai dar zero. E aí, a gente não pode ter divisão por zero. E tem o L aqui, que é o limite que eu quero encontrar, que é, na verdade, o valor que eu quero encontrar para que a função seja contínua, é quando x vale 2. Então, quem é o valor de L? Qual é o valor de L? E aí, a gente vai usar um resultado aqui que f de x vai ser contínua num ponto P, 6 somente C, o limite da f de x quando x tende a P é f de P. Então, para a gente encontrar esse L, eu vou calcular o limite aqui dessa função quando x tende a 2 e esse resultado vai ser o nosso L, certo? Então, vamos fazer aqui o limite quando x tende a 2 de x à quarta menos 16, x ao quadrado menos 4. Vocês concordam aqui, ó, que x à quarta menos 16, ele tem uma subtração aqui de potências ao quadrado. Isso é a mesma coisa que x ao quadrado menos 4 ao quadrado, certo? E aí, eu também já falei em aula, quando a gente tem aqui essa diferença de quadrados, tem um jeito que a gente pode escrever, né? Então, quando a gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é a mesma coisa que a mais b, a menos b, certo? Então, a gente vai usar isso daqui para reescrever o x à quarta menos 16. Então, a gente vai reescrever, vou continuar aqui com o nosso limite, e aí ele vai ser x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4, certo? Porque, ó, quando eu fizer esse produto aqui, eu vou ter x à quarta, aqui eu vou ter mais 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Então, eu vou cancelar os quadrados. E 4 vezes 4 menos 16, né? Menos 4 vezes 4. E aqui eu continuo com x ao quadrado menos 4. Aqui vê que eu tenho dois termos iguais que eu posso estar cortando. O que seria esse cortando? Eu estou fazendo uma divisão. Eu estou dividindo esse termo com esse termo, que são iguais, e essa divisão vai dar 1, tá? Então, não é sempre que a gente tem um termo na parte, num quociente que a gente pode ir cancelando. Aqui a gente pode fazer isso porque tem um produto aqui, então eu posso fazer essa divisão, tá? Então, eu faço essa divisão, isso aqui vai dar 1. Dando 1, eu fico somente com o limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado mais 4. E aí, agora eu posso substituir o 2 aqui, sem restrições. Então, eu fico com 2 ao quadrado mais 4, que é 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4, 8. Então, o meu valor aqui de L, para que a função seja contínua, tem que ser igual a 8. Por fim, a gente vai usar mais uma propriedade, para resolver mais um limite. Agora, é a propriedade do limite fundamental. O que o limite fundamental nos diz? Que o limite, quando x tende a 0, de seno de x sobre x, é igual a 1. Ah, mas professora, então, eu não tenho o que fazer com essa propriedade, com esse resultado, porque ele me diz que para essa função ele vale. Não, a gente pode usar ele em outros resultados, fazendo algumas manipulações, tá? Uma coisa importante a notar é que vale só quando x tende a 0. Isso não tem como a gente fazer manipulação, tá? E aí, a gente vai usar esse resultado para calcular esse limite aqui, ó. Limite quando x tende a 0, de seno de 6x sobre 2x. Então, note que o que a gente precisa fazer? Tentar deixar essa função aqui de forma que o seno seja de alguma coisa que esteja dividindo essa mesma coisa, né? Vai ficar mais claro conforme eu for explicando. Espero. E aí, o que a gente pode fazer? Então, para que aqui no seno e aqui embaixo eu tenha os mesmos valores, digamos assim, o que eu posso fazer? Anotem que aqui eu tenho 6x e aqui eu tenho 2x, tá? Não posso tirar esse 6 daqui e colocar aqui para fora nem dividir esse 6 por 2, tá, gente? Porque é seno de 6x. É seno de alguma coisa e essa coisa aqui está na função. Não está multiplicando. Não é seno de nada vezes 6x, tá? Uma coisa que a gente pode fazer aqui é, concordam comigo? que se eu multiplicar o 2 por 3 eu vou obter 6 e aí eu fico com 6x aqui e aí eu fico com 6x aqui em cima e 6x aqui embaixo. E aí o meu problema está resolvido. Então, como que a gente pode fazer isso de forma que não altere o valor final, né? Que não altere a cara dessa função? A gente vai fazer isso multiplicando essa função por 1. Quando a gente faz o produto de alguma coisa por 1 dá a própria coisa, né? Essa coisa vezes 1 dá a própria coisa. Então, o que eu vou fazer? Já que eu preciso desse 3 aqui para multiplicar o 2 eu vou multiplicar essa função por 3 dividido por 3. Fazendo isso eu não estou alterando nada porque eu estou multiplicando alguma coisa por 1 então está a mesma coisa. aqui então como que vai ficar como que a gente vai proceder agora que eu limite quando o x tende a 0 o 3 vai continuar aqui sendo de 6x porque eu não posso jogar esse 3 aqui para dentro como eu disse aqui faz parte da função não é um produto e aqui eu posso fazer essa multiplicação de 3 por 2 então vou ficar com 6x certo? aqui então eu fico com 3 só para enxergar de forma mais clara fazendo isso notem que eu tenho 6x eu tenho 6x se eu chamar por exemplo o meu 6x de u eu fico com seno de u sobre u e continuo tendendo a 0 porque se o x vai para 0 porque se o x vai para 0 6x vai para 0 u também vai para 0 então eu fico com uma coisa parecida com isso e aí eu posso usar então o meu limite e afirmar que isso daqui vai para 1 isso vai para 1 eu tenho 3 aqui multiplicando então 3 vezes 1 dá o próprio 3 pessoal espero que tenham gostado da aula de hoje tenho sanado algumas dúvidas de vocês sobre resolução de alguns limites e nos vemos na próxima aula até lá Tchau Tchau